Pra o Fifil, bom dia pra nós Tamo aqui Tamo aqui em Chapecó E aí Fifil, dá um salvinho Como é teu nome? Gabriel Aí ó, o Gabriel, o parceiro do Gabriel aqui de Chapecó Pulou aqui no hotel, tá aqui desde que hora, amigo? Desde as nove e pouco Como é que você sabia que eu tava aqui nesse hotel? Ah, eu vi pelos stories do Insta Ah, que aí ó Seguidor nosso aí, rapaziada Então você que acompanha no Insta Tá sempre acompanhando em primeira mão Hoje é o dia de nós mandar a marcha E ir embora Qual foi a minha ideia? Cris, ao invés de nós carregar a moto aqui no hotel Eu vou ir rompendo um pouquinho de moto A gente vai fazendo uns videozinhos Vamos fazendo um conteúdozinho Eu também quero andar de moto, mano E aí depois a gente para E eu subo a moto Então é macha em cima de macha O camburão já tá ali, ó Tá do jeito, Cris? Vamos andar? Bora Então é isso Manda uma foto aqui com o parceiro e mandar mandando E é isso, Fifil Chapecó é nóis Que cidade maravilhosa Foi da hora demais Você viu lá nos stories, entrega? Paguei pouco, hein? Você é louco, mano Ontem aqui no hotel também tava lotado de gente, mano E é isso, Fifil Tamo junto Obrigado geral que tá acompanhando Que colou Eu vim correndo Eu vim rápido Porque na verdade O que acontece, rapaziada? É domingo é dia dos pais, né, mano? Eu vou passar o dia dos pais com o Valentino E aí como eu vi Eu tinha que entregar essa moto Falei, mano Eu tenho que ir correndo Eu vou num bate e volta Então o bate e volta Nossa é vindo um dia e voltar no outro Porque tem como voltar E voltar no mesmo dia Que é muito tempo de viagem De São Paulo pra cada 12 horas de chão Então, mano É máxima de marcha Batei uma foto com o meu parceiro Gabriel, né, Fifil? Gabriel Tamo junto Então é isso, Fifil Quer mandar um beijo pra alguém? Um abraço aí? Vai aparecer lá no YouTube Então nós salvamos pro Mário Pro Mário? Pra mais o que, hein? Pro Mário e pro Matheus Pro Mário, aquele que te comeu atrás do armário? Não, né? Opa, tá indo gravar aqui, velho Ih, caralho Aí, nada, suave, pô Aí, rapaziada Paramos aqui Fala aí, Fifil Como é que chama aqui mesmo? Que é Chapecó, Santa Catarina E como que é seu nome? Fagner, João Bel Aí, bichão Tamo junto, hein Geral aqui de Chapecó Acompanhamos Eu não sabia, não, mano Claro, acompanhamos você Acompanhamos o Pretão, Wesley, Alemão Caralho Tamo junto, mano E esses carros aí, meu? Tamo aí Fomos convidados aí pra participar Do Fone Carantil Tem a minha brasa ali A sua brasa? Cadê? Vamos lá ver a sua brasa Você é louco, rapaziada Dá uma olhada Rapidão Deixa eu mostrar pro rapaziada O detalhe desse Opala aqui, mano Ai Olha Esquece, rapaziada Olha que coisa linda, mano Nossa, eu choro Num bagulho desse aqui Eu choro, rapaziada Eu choro com força, hein, mano E é isso Hoje é o dia de ir embora Resolvi mandar a marcha de moto Eu tô passando aqui Eu falei, ah, não, mano Vou ter que parar Aí eu parei, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, não, mano Como é que não para pra olhar Um bagulho desse aqui, ó Ih, o volantão da parada, rapaziada E olha o detalhe da pintura Aí, ó E aí, Fifi, dá um salvinho Suave? Aí, ó E o encontro Cadê sua Brasília, né? Vamos lá Vamos lá ver sua Brasília aí Vê se pega de primeira Pega de primeira igual a minha? Opa Nossa, tem um abraço também, né? Tem o cuno Por isso que eu parei aqui Eu falei, ah, não Já vou dar uma olhada Olha esse aqui também, rapaziada Nossa, o diplomatão Cê é louco, mano Ô, só nave, hein, mano Só nave Todo sábado tem isso aqui Não É de vez em quando? Fazia tempo que não tinha? Fazia tempo que não tinha Caramba, mano Caramba, mano Que da hora Cê é louco Ah, não vai, não Tá Poxa, Fifi Tá linda, hein, mano Que diferencial, Dona Nossa, Zé Quatro portas? Quatro portas, mano É, nóis Caralho Quanto que vale uma dessa aqui, Fifi? Você não dá preço, né? Não tem Esse aqui é um presente do meu pai Do meu velho É mesmo? Cara Se eu quiser comprar agora, não manda Tá certo, Fifi Você é louco Até ontem ele falou pra mim Que eu dei um trato, né? Ele falou, ó Cuida dessa aqui Que outra eu não te dou É isso mesmo E outra nem acha, né? Primeiro que você nem acha, Fifi Já começa aí Meu Parabéns pelo carro, hein, Fifi Valeu, obrigado Ó a minha nave ali, ó Cê viu, né? Tava no caminhonete Ontem eu vi nos stories Caminhonete tá com o parceiro O parceiro foi rompendo aí na frente Tá, e os donos passando aqui Gravando um story Pensei, ó, não é uma dona Eu cheguei nos parceiros ali Eu falei, deve ser o dono É eu, porra Ô, tamo junto, Fifi Eu vou mandar a marcha aí, fechou? É nóis Que eu tenho que ir pra São Paulo ainda hoje Deixa eu filmar esse caramba Que que é isso? Como é que é o nome desse carro aqui? Esse dia, eu acho que é um Ford 29 Se eu não tenho certeza Nuzé Ave Olha, rapaziada É musical vivo hoje aqui, ó É encontro de antigos hoje? É encontro de antigos Ah, é só antigo Caralho, mano Aí, ó E é isso, Fifi Chapecó Quem falou que Chapecó não tem os antigos Não tem as naves aí, ó Chapecó é forte Chapecó é forte, hein Então é isso, rapaziada Se inscreve aí no meu canal Deixa o like aí E é marcha Segura aqui, Fifi, rapidão Só pra eu colocar a capacete na cabeça Ó Lembrando que tudo isso É graças a você, Fifi É nóis Que acompanha a nós Você simboliza todo mundo que tá assistindo em casa Com certeza Então obrigado, geral, que acompanha aí E agora, Fifi, vou mandar a marcha Tamo junto E talvez você seja o último Chapecó Esse que eu falo Então Com Deus, Fifi Tamo junto Fui É nóis Fifi, vou mandar a marcha Certo? É nóis, amiga Valeu Vamos pra onde? Vamos tirar uma foto Vamos agora Opa, tudo bom, amiga? Dá um salvinho O que vocês trabalham aqui, é? Trabalhamos aqui É o que que é que tá tendo hoje aqui? Oi? O que que tá tendo hoje aqui? Estamos na exposição dos carros antigos Aham Tendo a tertúria ali dentro Aham Comemoração do dia dos pais Tem sorteio de brindes Tem torneio de embaixadinha Uia, e a rapaz Isso aí Não, eu preciso ir pra São Paulo, embora Mas e pra rapaziada que estiver assistindo agora E quiser colar aqui É só vim Só vim Tem churrasquinho ali, ó Tem uns aperitivos Como é que chama aqui? Aqui é Ritger, R1 Multimarcas R, como é que é? Ritger Ritger Ah, então fechou Vamos bater uma foto aí Que eu preciso ir pra São Paulo, fechou? Fechou É isso, bifio Quem falou que eu tava indo embora Não tava mais Dá um salvinho aí, seus doidos Caralho Vocês parou aqui Fechou a cidade Não posso ir embora mais? Não posso ir embora? Aí, ó Os moleque da hora aí, ó Geraldo Chapecó Aí, vocês são doidos mesmo, hein, mano Satisfação, hein Vocês aparecem lá no canal, lá Fechou? A mulher de vocês Sabe que vocês tá aqui, né? Que eu já acabei com os casamentos já Os caras falam que não tá A mulher é vendo o vídeo Depois fodeu, filho Isso aqui já foi, ó A mulher vai catar pela orelha E é isso, rapaziada Geral aí Como é que você sabia Que ia passar por aqui? Os stories Ah, os stories Ah Ah, só tem É a única saída? Ah, entendeu Então É o Jardim Itália Eu já conheço O cara descendo lá Do Mogano Falei Ah, vou meter mais Sei 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 Eu cheguei lá no Mogano Eu nem pensei Vou ir lá pelo Mogano Cheguei lá Ele postou a história Que tá vindo Tá descendo Pensei Não vou ir lá Que é pura sinaleira, né? Dei lá pelo bairro Lá por cima Lá pelo Pinho Nossa, é sinal pra caramba mesmo, hein, mano Mano, aqui tem sinal demais, mano Até Maria E é isso, rapaziada Acompanha aí Deixa o like Se inscreve Mano, moto carregada Agora sim vamos embora E aí, bichão Cês é doido mesmo, hein Pai, olha lá Você chegou dando grau Olha quem tá lá Eu não vi, rapaziada Eu cheguei Eu falei Vou parar no posto Pra nós subir a moto Aí eu cheguei no posto Daqui como Eu já vim dali Já mandei aquele Olha aquela placa preferencial Pra cá Você veio no grau O cara já ficou te olhando Foi todo mundo Ficou olhando, mano Ainda bem que não tinha Nenhum policial Eu acho, né Ou se tinha Fingiu que não viu, né Aí, ó Pra você ter noção Tem viatura ali, ó Tem viatura ali Mano Esse cara é maluco, velho Graças a Deus não deu nada Vamos embora Antes que dê alguma coisa Antes que os caras falarem A você que tava acelerando motos aí É Enfim Fifio Vamos mandando marcha Em cima de marcha A tonka já tá em cima do carro Você colocou minha escova de dente aqui? Deixa eu já guardar ela aqui Que senão depois eu fico maluco E é isso, Fifio Vamos mandando marcha agora Sentido São Paulo Agora são 12 horas de chão aí De estrada Mas é isso Vamos que vamos, né Sem sacrifício Não tem vitória Rap só o zona Minha bebê já tá em cima do carro Graças a Deus Tudo certo Mais uma concluída É marcha São Salvinho São Salvinho Vai perder o cinelo aí, meu Já era Caiu aonde? Aqui, ó Deixa ele procurar, caralho Oxe, vai perder o outro Ih, caralho Não é pra ser não, hein, mano E aí, também que Olha o caminhão aí, ó Também que cidade aqui, Fifio? São Mateus do Sul São Mateus do Sul, mano Da hora, é Paraná? Aí, ó Salve pra toda a rapaziada do Paraná São Mateus do Sul O moleque ficou aqui Vocês estão aqui quanto tempo? Já? As duas horas? Três horas? As quatro horas Caralho, você tá esperando só nós passar? Tá, mano Caramba, ô Vamos lá pra mandar marcha Satisfação Tamo junto, hein, Fifio É nóis, satisfação, tá? Vai com Deus Cuidado aí nessa estrada aí, hein Bora, Cris Vai Marcha, rapaziada Tamo junto Enfim, Fifio Marcha Olha que da hora Cê é louco Deus é maravilhoso Bora Bora, bora, bora Quando você se foi O quê? Marcha, Fio Marcha Aí, Fifio Aqui, ó O brabo Nem sei que rio que eu nunca recei Rio Rio Iguaçu Acho que era o Rio Uruguai O Rio Uruguai ela já passou, na verdade, né? E é marcha, Fifio Hoje é o dia de ir embora Seguimos aqui nas pistas Mandando, mandando Repsolzinha Deu um sustinho na nós, né, Cris? Fala aí Caramba Uma pista Com as pistas aí, mano As pistas Rapaziada aí De Chapecó Vamos cobrar os prefeitos da cidade Pra arrumar as pistas Das expressas aí, mano Ó, ó Ó, ó Ó, BR Na verdade, não é o prefeito Acho que é o Bolsonaro, né? É o Bolsonaro? É, mas tem que falar com o filho dele lá Falar com o Renanzinho Vou cobrar o Renan Liga o Renan Liga o Renan É foda E é isso, rapaziada Marcha, marcha